A gente vai voltar a ver a Arena da Baixada pulsando A gente vai voltar a ver a Arena da Baixada como aquele caldeirão A gente vai voltar a ver a Arena da Baixada como o inferno dos adversários A questão é que esse clima, esse clima hostil vai ter que ficar arquibancada Vai ter que ficar fora de campo, porque se vier pra dentro de campo Eu pensei em apresentar número de cartões, número de faltas Da fase de grupos da Libertadores, de Atlético, de Boca Mas eu acho que isso não vai adiantar de nada Eu acho que são números completamente fantasiosos Partindo do pressuposto que agora é mata-mata Agora é diferente, agora o bicho vai pegar Mas o bicho vai ter que pegar no futebol O bicho vai ter que pegar com a bola no pé Se o Atlético, mesmo com jogadores experientes como o Jonathan Como o Marco Ruben, como o Lúcio que deve ser titular Mesmo com esses medalhões, o Atlético precisa entender Que se for cair na provocação, se for cair e tentar ser malandro como o Boca Ele vai sair perdendo Esse ambiente de guerra não é bom pra um time que joga a bola Nas manchetes dos jornais argentinos falam que o Boca vem até mais pra se defender Vai jogar com três volantes O Nandes, que é um volante pela direita, vai jogar mais avançado Mas tentando cobrir a linha de meio campo Tentando dobrar a marcação ali na esquerda Que é o ponto fraco do Atlético E vou fazer É um ponto fraco do Boca E eu vou fazer um vídeo sobre isso Pra postar amanhã A questão é O Boca vem pra se defender O Boca vem pra garantir empate A fase não é boa É começo de temporada Os reforços nem todos ainda estão disponíveis pra jogar pelo Boca Então é um cenário completo de desvantagem O que seria vantajoso nessa questão? Eles enrolarem Eles fazerem cera Eles quererem amenizar o jogo com porrada Com confusão Com cera Enfim Coisa que a gente já está acostumado no futebol sul-americano A questão é O Atlético joga a bola Ainda mais se o Lúcio realmente entrar no lugar do Wellington Eu acho que uma declaração muito legal que teve no futebol brasileiro Durante esse ano Foi do Eduardo Barroca Um novo técnico do Botafogo Que treinava futebol de base Treinou a base do Corinthians do Botafogo Agora ele está com um técnico profissional E falou o seguinte O futebol é como se fosse uma briga E eu quero ficar com o porrete 70% da briga 80% da briga E o porrete, nesse caso É a bola O Atlético tem que pensar em ficar com a bola E agredir com o futebol Agredir com os dois laterais intensos Agredir com os pontos E indo para cima com os frágeis laterais Do Boca Júnior Agredir Tendo sempre um jogador na segunda bola Quando sobrar Da zaga reserva do Boca Júnior Que tem alguém para finalizar Isso o seu Bruno Guimarães vai ter que ficar muito ligado Isso o seu Nicão vai ter que ficar muito ligado Agredir Prestar atenção na hora de chutar A longa distância Então o Atlético tem que ficar muito cuidadoso Para isso Para esse clima de guerra Não virar um clima adverso para ele Porque Como eu falei Estão comparando até a tática Do Gustavo Alfaro Ao Bianchi O que o Bianchi fazia? O Bianchi fechava seu time fora de casa E dentro de casa era aquele time com o Esteloto Com o Riquelme Com o Palermo Com o Palácio Então era uma intensidade ferrada E dentro de casa O Boca pode ter Salve O Boca pode ter Pévis O Boca Quem sabe o Benenito não fica Mas Enfim São O Atlético tem que entender Que para o Boca O empate é vantajoso Os caras Vão querer evitar jogar futebol E evitar que o Atlético jogue futebol Isso também é muito relevante Evitar que o Atlético jogue futebol Então existem alguns jogadores mais nervosinhos No time do Atlético Que precisam se controlar Experiência de Marco Ruben De Jonathan De Lúcio Tem que entrar Até para auxiliar Um time mais jovem Que vai ter Pedro Henrique Vai ter o Pereira Na esquerda O Azevedo também é muito diferente Aí no meio campo O Bruno Guimarães Que o Bruno eu nem falo Que o Bruno é um cara Que parece ser muito mais velho Do que realmente é Então o Atlético Na real tem Uma certa maturidade Mas seu Rony Às vezes reclamo demais Seu Cirino Então não pode cair Na pilha do Boca Juniors Aquele jogo que aconteceu 3x0 Que aconteceu na baixada Foi outro campeonato Agora tudo já começa E o Boca Saiba jogar Muito bem Esse campeonato Que começa agora Então por isso O Atlético precisa ser muito inteligente E jogar futebol Jogar com a bola no pé Se jogar com a bola no pé Não vai ter argumento Para o Boca Criar confusão Não vai ter argumento Para o Boca fazer cedo Beleza rapaziada Estou nervoso Para o jogo de amanhã Estou igual a vocês Quero que chegue logo Para a gente Decidir essa parada logo O Atlético tem mais bola O Atlético tem mais time O cenário é melhor Para o Atlético O Atlético vem se concentrar E jogar futebol Tamo junto É nóis